E aí 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 Oi gente Ó eu tô sem tempo de fazer live Mas eu percebi uma coisa O tempo que eu fico na frente no Uber Cantando o Uber Tentando transar com o Uber Fazer um amor com o Uber Eu falo com meus fãs Entendeu? Porque depois vai que o Uber não quer muita coisa O Uber é casado Pelo menos eu falei com meus fãs Que o Uber vai que o Uber depois me processa Ué Por assédio sexual, tudo bem? Fábio Ló, você dá risada Mas Quem, qual gay nunca pegou um Uber? Qual gay nunca fez um amor com o taxista É Carente Não o que eu tenha feito Eu vi no Google Que nunca se sentou na frente Quando o taxista era bonito Oi Matheus, tudo bom? Quando quem nunca sentou na frente Quando o taxista era bonito Aí ficou observando A mão do taxista Pra ver se a mão roçava na sua Aí se o taxista dá aquela pegadinha Você se empolga todo Quantas vezes Nossa vida Zigzoal Foi salvo por um taxista Por um Uber Uma Uber é mais gostoso Que o carro pode guardar na tua garagem Não que eu tenha feito isso E passe por amigo O táxi dá pra entrar na tua garagem Com aquela placa O pessoal falando assim Olha o viado pegando o taxista Entendeu? Pega mal Não que eu tenha problemas morais Mas sou muito amigo da minha síndica A japonesa Sonsa E ela fala assim Veio com o amigo três da manhã Então não faço mais essas coisas Entendeu? Então até Que eu aluguei agora Com a kitnet no centro Que é tipo uma parada pra Uber Pra taxista Vocês vão lá Tomam um suco Comam um café Comam um sanduíche de mortadela E às vezes assim Aí eles mandam mensagem Quando o Uber é bonito Eu vou lá conhecer pessoalmente o Uber E às vezes Tem quatro, cinco Uber Já vi sete Três da Vila Matilde Dois da Vila Mariana E um ali de Osasco E aí gente Como é que vocês estão? Estão gostando do meu trabalho No site Aria VIP? Tá babado Gente Consegui uma entrevista Com uma pessoa Internacional Quando estiver pronto Vocês vão chorar E essa semana Eu vou ter novidades Pra vocês Novidades televisiva Eu também não posso ficar Fora da TV Tanto tempo também Né gente? Vamos trabalhar, né? Tudo bem que a gente faz stand-up Faz um monte de coisa Faz aqui Mas o importante Tá na televisão Deixa eu ver o cursinho da Nádia Uma gracinha Grêmio Olha Gustavo Fogal Tati Underline Barber Brinca Capritte que eu adoro Bichão Luiz Aldana Você tá rindo Oi colega O cursinho da Nádia Tá babado Felipe Você saiu do pânico Amor Eu nunca saí do pânico Na verdade Eu dei um tempo no pânico O pânico deu um tempo de mim Mas a gente volta Eu fui Olha esse ano Eu fui três vezes na rádio Três não Três É uma vez Quando eu saí da fazenda Outra vez Quando o Rafa Quando a vida É Eu saí Aí depois fiz uma outra Com o Rafael E agora eu fiz uma outra Com a Kátia Meus amigos Né? Meus amigos Sou muito amigo de Rafael O Iria Mas muito Muito amigo da Nádia Passei três dias no hotel Com a Nádia Trabalhando com ela Em breve novidades Muito amigo de Kátia Ela foi no meu show Lá em Pra me ver Lá no Neverland Muito amigo de Sandro E muito amigo de vida Inclusive eu tô devendo Uma visita pra vida Daniel Manda um abraço Pra Caruaru Um beijo Fã de carteirinha Obrigado Olha Esse Esse Ivaldo Júnior Tanta hora tá me olhando A Ionara Gente Entra na Arroba DonaDol Artesanato Arroba Dona Com dois N's Doll De boneca Artesanato Porque eu sou padrinho Dessa grife Então isso aqui ó Maravilhoso De olho grego Isso aqui nunca arrebentou Isso aqui tem história Isso aqui já foi pra boate Isso aqui já foi pra praia Já foi pra arte Já foi pra Europa Já foi pra tudo que eu tenho lugar Entendeu? E aí É isso Não vou falar onde eu vou Ionara Porque agora Eu sou uma pessoa que tenho Contratinho Você não vê que a pele tá boa Cansei de tentar arrumar a pessoa na boate Agora eu arrumo por aí Entendeu? Assim Eu tava com o problema com a minha Com a minha Kenga interna Eu tava muito princesinho Sabe assim Aí a minha Kenga interna Não dá certo Que minha princesa interna Então A Kenga falou assim pra mim Enquanto você tiver com essa princesa interna Você não vai pegar ninguém Eu falei Mas Dona Kenga Já ficou tanto tempo dentro de mim Já aprontou tanto tempo Você não vai pegar ninguém Como sua princesinha Eu falei Por que isso Dona Kenga Ela falou Não quer ser princesinha Princesinha não atende Aí eu falei Princesa interna Ela fala o seguinte Dá um tempo de um três dias Porque a minha Kenga vai me visitar de surpresa Tem dado certo Entendeu? Não que eu tenha feito por aí coisas Mas assim Fiz amizade com o taxista Com o Uber Porque eu também não quero a coisa demorar Então o Uber vai Não que eu tenha feito isso Eu li na revista O Uber vai na sua casa de tarde Demora meia hora, quarenta minutos Às vezes você pega E nem paga essa corrida Porque o Uber você pagou com outra coisa A Uber tá com pressa Você entendeu? E sabe Não te queima o filme Eu cansei de ir pra balada Gastar meu Dove Pra tomar banho Perfume bom Um dinho de grife Meu Dante Gabana Velho de guerra Pra chegar lá Pra as bichas não querem fazer nada com a gente Porque transar a taxa do aplicativo Foi o que eu falei antes No meu history As bichas tão impossíveis Você vai na boate Se as bichas não beijam ninguém É uma mais bonita do que a outra Tudo assim pulando Feito umas carnizé louca Entendeu? Aí eu falei Mano, por que elas não se beijam? Esse viado A bichas falou É que elas tão no aplicativo Então as transa Tipo, sete horas da noite As transa Oi, Heloísa Fera Tudo bom, meu amor? As transa Aí dá uma cochilada Aí vem pra boate assim Sabe que a pessoa já vai gozada Regozijada Aí não quer transar Não quer beijar Por que queimar o filme delas? Eu falei assim Eu sou o único ET Então, tipo Elas tão aprontando muito aplicativo Entendeu? E vale pra eu fazer um aplicativo Mas eu tenho medo Porque eu sou a pessoa Figura pública E aí Eu sou a pessoa pública Eu tenho medo de vazar um nude meu Eu não vou mandar nude Eu vou mandar um subaco Entendeu? Uma teta Um mamilo Um cotovelo Eu não vou ser uma pessoa óbvia Eu não vou mandar pinto Bunda Não vou mandar Vou mandar uma coisa assim Que ninguém pede Um dedão Um dedão do pé Um umbigo Entendeu? Eu vou mostrar as partes mais feias Porque se a pessoa me amar Vai gostar das partes bonitas E aí E as bichas são sonsa, mana Elas Elas me caçam aqui Eu vou contar tudo pra vocês aqui Me caçam aqui no Instagram Manda direct Que aquele Nheco, nheco, nheco Na hora que vai passar pelo WhatsApp Morro de bicho também o WhatsApp Filho, tá a minha bunda Porque dá meu WhatsApp Mas enfim Aí, desculpa Essa que é com o papo furado Eu falo Quando é que a gente vai se ver? Aí a bicha fala assim Ali Aí eu marco um encontro Uma terça-feira Tudo bem que eu tenho a agenda cheia Mas quando eu quero Arrumo o tempo na minha agenda Que eu sou filho de Deus, né gente? E aí Ela some É a são sonsa É as pessoas que me enganam Vou ser interessante até quinta-feira Mas sexta Ela está com os contatinhos do interior Contatinhos do Rio de Janeiro Que as cariocas safadas Deliciosas as cariocas Adoram as cariocas Não gostam Eu gosto das carioca Ela só é muito safada E aí depois Ela passa o final de semana inteiro De festa em festa Não lembra que tu exista Na segunda-feira vem a depressão Ela se lembra Nossa, aquele rapaz legal Evandro Vou ligar pra ele Mas aí eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Não sou a segunda opção Ignora a bicha A bicha falou assim Mas você estava tão interessado Semana passada Eu falei Você querida Você página 23 Já estou no 84 Foda aqui Está carregando meu celular Seu contato Apaga as fotos da bicha toda Já manda pras amigas Essa bicha não presta Essa bicha me enrolou Se enrolou a mim Vai te enrolar Aí as bichas ficam queimadas Eu sou de uma pessoa justiceira Se aprontou Não vai aprontar a cabeça da amiga Né gente Então é isso Estou zoando muito gente Muito legal Em breve vou estar estreando Minha peça nova em Brasília Personas Semana que vem já tenho Vou ter falado pra vocês Do meu projeto televisivo Graças a Deus deu certo Estou muito bem Mária Vip Fiz um ensaio com a Nádia De foto que eu escolhi a roupa Produzir tudo Foi maravilhoso Estou sempre olhando Os recados que vocês deixam Gente, outra coisa Vai ter mudanças No meu canal do Youtube Vai ter um Vou soltar hoje o teaser também É uma coisa bem legal Que eu já queria fazer No meu canal do Youtube Que não é uma coisa óbvia Então por favor Entrem lá Evandro Santo Oficial Por favor Que eu preciso de mais seguidores E aí vai continuar Escolar a sua leitura Mas vai continuar Quadros novos Entendeu? Também estou a cada 15 dias Na Rede Brasil No programa da Nani Na tarde é show Que é muito legal Também pelo área Vip Essa semana gente Eu tenho tanto compromisso Em várias emissoras Do qual eu vou participar Aparecer Então assim É muito legal Eu fazer várias coisas Até me prender em uma Entendeu? Mas estou solteiro Mas estou solteiro Mas também Na verdade eu não estou solteiro Eu namoro Não vou falar Mas Entendeu? Mas Entendeu? É assim Mas também estou solteiro Então se a pessoa quiser Alguma coisa séria Não tiver medo De uma pessoa selvagem Como é uma pessoa Já guatirica Uma pessoa Esforçada Uma pessoa próspera Que nem eu Eu sou um bom namorado Bom partido Que não tem medo De fazer amor Na primeira noite E achar que a coisa Que a gente vai dispensar Isso é coisa de gente Opa Para mim Bateu a pele E vamos embora E vai ver o que está Que a gente Afinal de contas A gente é homem A gente é direto Manda falar para mim Dou preferência Para as pessoas diárias Leão e Sagitário Se bem que na minha vida Eu só estou parecendo Um homem de virgem Agora Mas também é bom virgem E homem de Libra Também margore de Libra Eu gosto de todos os signos Depende do dia Entendeu? Então gente Muito obrigado pela live Eu vou compartilhar Vou salvar Muito feliz Agora vamos começar A fazer live No táxi No Ubi O Ubi aqui Está chocado comigo O Ubi está rindo Da minha cara A cara do Ubi Dá um tchau Ubi Tchau É Ubi sofrido Dá um Ubi gente boa Gente fica com Deus Obrigado Tchau tchau Bom final de semana Ficou bem Ficou legal